Oi pessoal, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro. Eu sou Camila Costa e esse é o Boletim de Notícias da BBC Brasil. A gente traz para você alguns dos destaques da nossa página hoje, bbcbrasil.com. Dá lá uma olhadinha. A gente começa falando, é claro, da indicação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar a vaga de Teori Zavascki no STF. A indicação foi feita pelo presidente Michel Temer no final da tarde de ontem e já está causando, é claro, muita controvérsia. Na nossa página a gente tem algumas reportagens contando um pouco mais sobre quem é Alexandre de Moraes, quais as credenciais dele para estar ali e quais as controvérsias em que ele, polêmicas, em que ele já esteve envolvido. Tem uma discussão muito grande agora nas redes sociais sobre se isso pode significar, por exemplo, um conflito de interesses em relação à Lava Jato, uma vez que o presidente, também os presidentes da Câmara, do Senado, ministros, ex-ministros do atual governo foram citados na Operação Lava Jato. A gente debateu bastante com a nossa repórter em Brasília, Mariana Streiber, esse assunto e qual seria, o que se pode esperar da atuação de Alexandre de Moraes no STF. Confere lá no nosso Facebook, facebook.com.br, acabamos de fazer uma transmissão ao vivo e dá para assistir o vídeo na íntegra. A gente tem uma série de reportagens sobre isso e vai continuar atualizando durante o dia, então dá sempre uma olhadinha na nossa página e traz sugestões e comentários de volta para a gente, por favor. Além, é claro, de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. E a gente continua de olho, é claro, também na situação do Espírito Santo. O que a gente sabe até agora é que o Exército e a Força Nacional já começaram a atuar nas ruas da Grande Vitória, depois da paralisação dos policiais militares. Familiares e esposas estão impedindo a saída de viaturas dos batalhões para fazer o policiamento desde a sexta-feira. Elas estão reivindicando reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A gente tem uma reportagem que eu mesma fiz ontem na nossa página a respeito disso. Deem uma olhadinha lá para vocês conseguirem entender um pouco melhor do que está acontecendo. E contem para a gente também se vocês estão em Vitória, em Cidades do Interior, o que está acontecendo aí, como é que vocês estão percebendo essa situação. E a gente também fala de pesquisadores da Universidade da Califórnia que conseguiram concluir com sucesso testes em macacos de um novo tipo de contraceptivo masculino em formato de gel. Testes com humanos devem acontecer nos próximos anos. Você usaria? Ele funciona de uma maneira parecida com a mastectomia. Ele não mexe na produção de hormônios masculinos, mas ele bloqueia a passagem dos espermatozoides para o pênis e está aí em fase de teste. Se for concluído e aprovado, pode ser o primeiro contraceptivo masculino a chegar ao mercado em muitas décadas. E a gente finaliza com um vídeo muito interessante também a respeito de uma invenção que muita gente ia querer em casa, eu certamente ia querer, de um edredom inteligente que arruma a cama sozinho. Uma estrutura de tubos de ar se enche sozinha quando você aperta um botão e pronto. A cama já está pelo menos semi-arrumada. Deem uma olhada no nosso site também para assistir ao vídeo e tragam para nós de novo comentários e sugestões. Compartilhem esse vídeo para os seus amigos ficarem informados e voltem para cá para ficar ligados no que a gente está fazendo aqui na BBC Brasil. Estamos sempre atrás das histórias que vocês querem ler para poder informar um pouco melhor. Muito obrigada e boa tarde.